Agora eu tenho uma receitinha muito especial pra você. Você vai aprender a fazer o bolo que chama recém-casado. A gente tem o bem casado e agora a gente vai... A gente tem o recém-casado, porque o povo não tem mais o que inventar mesmo, né? Presta atenção no passo a passo aí, que eu tenho certeza que você vai fazer ainda hoje aí na tua casa. Olha. Bapai, eu sou a Bruna Gonçalves e eu vim ensinar hoje pra vocês um bolinho que chama recém-casado. Que é pros amores novos aí em casa fazer pra agradar. Então vamos lá, é uma receita bem facinho. Eu já passei ela há um tempão e acho que vocês vão adorar. Então a gente vai começar pela manteiga. Coloca 200 gramas de manteiga pra bater na batedeira. Nós vamos bater até que ela vire um chantilly, que ela fique bem branquinha, sabe? Ó, então a gente bateu, ó, ele fica parecendo uma massa de chantilly. A manteiga ela fica bem branquinha, bem levinha. A hora que ela atingir esse ponto, nós vamos colocar o açúcar, que são duas xícaras de açúcar. E é só pra misturar, tá? Não é pra bater muito não. Então, ó, nós vamos ligar aqui a batedeira e despejar o açúcar aos poucos. E agora a gente vai colocar os ovos. São quatro ovos inteiros. Vai batendo a batedeira no nível baixo e despejando os ovos, um a um. Então, olha, bateu os ovos, a massa lá fica bem bonita, bem lisinha. Nós vamos começar com o trigo e com o leite. São três xícaras de trigo e uma de leite. O legal é você fazer como? Mesclar por um pouquinho de trigo, um pouquinho de leite. Bate um pouquinho. Vai mesclando o trigo e o leite e vai batendo aos poucos pra ficar bem homogêneo. Vai colocando um pouquinho de trigo e um pouquinho de leite. Como eu falei antes, a massa vai ficando grudadinha na bordinha do bol. Daí você pega uma espátula e vai puxandinho pra ela se misturar bem certinho e ficar a massa toda homogênea. Agora, por último, nós vamos colocar o fermento. São duas colheres de chá. E uma pitadinha de sal. Bate só pra fazer essa mistura. Terminamos de misturar o fermento na mão, pra não bater muito. A massa ficou bem homogênea. Agora a gente vai terminar com o grande carinho dessa receita. É uma xícara de nozes picadinha bem miudinho. Ele vai dar todo um gostinho pra massa. E a raspinha de quatro limão. Pode ser taiti, siciliano, fica maravilhoso. O cheirinho desse boloro que tá assando é demais, vocês vão amar. Olha que lindo que fica aqui na massa. Bom, a gente já misturou todos os ingredientes. Eu trouxe aqui pra vocês dois tipos de assadeira. Uma com furo, outra sem furo. Você pode estar escolhendo qual você prefere em casa. Pode fazer numa forma maior também. Eu aqui optei por fazer em duas forminhas de 13 centímetros de diâmetro. Uma fradinha, a outra sem. Leva ao forno 180 graus, por uma média de 30 minutos. Vai depender muito do forno que você tem em casa. Mas faça aquele velho testinho de pôr um palitinho e ver se ele sai seca, porque a massa já tá num ponto, tá? Vamos lá então assar? Ó, já assou. A gente trouxe aqui pra vocês o furadinho e o sem furo. Agora a gente vai desenformar e mostrar a montagem pra vocês. É bem fácil, vocês vão gostar. Você tira, eu peguei, pus numa assadeira de fundo falso. Você passa a faquinha assim, ó, ela solta inteirinha. Esse pão de ló, ele é bem levinho, ó, bem macio. Agora a gente vai cortar ele, rechear e finalizar. Você passa a faquinha assim, vai girandinho o bolo. Ou o prato, o que for mais fácil pra você aí em casa. Tira a tampinha. Olha o meio dele que lindo, gente. É todinho com raspinhas de limão e os pedacinhos de nozes. A hora que você corta, fica escrocantinho, ó, o máximo. Nós vamos pegar uma lata de leite condensado e cozinhar na panela de pressão por 40 minutos. Deixa essa lata esfriar lá. A hora que você abrir a lata, vai tá pronto um doce de leite bem caramelo, com sabor bem gostoso. Pra mim, é o melhor que tem. Daí você vai mexendo ele, pode pôr até um pouquinho de leite pra ele ficar mais cremoso. Olha a textura linda que ele fica. Esse vai ser o nosso recheio e a nossa cobertura. Então você pega uma colherada bem generosa de doce, espalha pelo seu bolo. Vamos lá, agora a gente põe a tampa. Cobre com mais um pouquinho de doce de leite. O bolo tá montadinho. Agora a gente finaliza com as nozes. Eu peguei as nozes e piquei elas bem miudinhas. E agora a gente vai despejando as nozes aqui. Prontinho, agora o nosso bolo tá prontinho. O cheiro tá uma delícia. Agora é só fazer um cafezinho e esperar o amor chegar pra comer esse bolo. Quero ver todo mundo fazendo, hein? Me manda depois como ficou. Um beijão, obrigada, tchau, tchau.